Pela mega esquerda passou o Matheus, vai tocar no Matheus, boa bola, recebeu o Matheus, passou o Sander, prendeu o Matheus, limpou, agora, golaço, golaço, golaço de Matheus! Gol! Gol! Rubro Negro Matheus! Que felicidade! É gol! O meu time é a alegria da cidade! 24 minutos do primeiro tempo, gol de gente grande do garoto Matheus aqui na ilha! Ah, conduziu, acelerou, levantou a cabeça, escolheu o canto da entrada na grande área, um foguetaço na maior lateral da rede do goleiro, Fernando Miguel, golaço! Gol de gente grande, gol de gente grande do garoto Matheus Gonçalves! Explosão da torcida! Rubro Negro! Compeia brasileira de 87 e na Copa do Brasil de 2008! Que lindo gol de Matheus! Esporte 1, Vasco 0 no lance João Vitor! Olha o Vasco na cara do gol, a chance, driblado, Maílson! Gol! Gol do Vasco, Fabrício! O Vasco chegou de pé em pé na grande área pernambucana! Maílson driblado, o gol praticamente escancarado, o Fabrício mandou pro fundo da rede, empatou o jogo! 38 minutos do primeiro tempo, explosão da torcida do gigante da colina! O Vasco empata, esporte 1, o Vasco também 1 no lance Gormoura! Pra Matheus, limpou, pra cortar, pra tentar a fita! Escapou, saiu, vai fazer, Matheus salvou, valeu, rebote! Sander cruzou, agora! Gol! Gol! Rubro Negro! Gol! Garra! Garra, 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 garra! Vindas! Gol! Deu, Vindas! Gol! Gol! Vindas! Vindas! Pedro Vinc, acertou a cabeçada. 23 minutos do segundo tempo, gol na raça, na vontade. Gol que não pode desistir, não pode nunca desistir. Cláudio Vinc acertou a cabeçada, bola que entrou no ângulo esquerdo no goleiro Fernando Miguel, que entrou com bola e tudo. Gol sofrido, chorado na raça, no esporte na ilha. Cláudio Vinc, explosão da torcida, rúmulo negra, campeão brasileiro de 87 da Copa no Brasil de 2008. Leão na frente, de novo na ilha, Leão na frente, de novo na ilha. Esporte 2, Vasco da Gama 1, no lance Igor Moura. Cláudio Vinc põe um sorriso enorme na massa, rúmulo negra. O lateral artilheiro.